Eu brinco tranquilo, quando eu saio com o lindão Já lhe tem a casa com as mulheres, e hoje nós vamos zoar E no rosto do baile, já vi toda a sua tia No piquinho e no brancinho, não quero parar de dançar É só quando as novinha desce, lindão, manda pra ela, vai! Enquanto tu desce, o doquinho olha De atletação, e quero te pegar Enquanto tu desce, o doquinho Eles são de DHG Moleque é bravo Moleque é bravo Aê, caralho! Ela vem aquecendo, sentando com tudo em mim Sentando, 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 sentando com tudo em mim Me bloqueou no WhatsApp, Facebook e mensagem Eu tô pouco me fodendo pelo que você fez Depois que manda mensagem Falando que quer voltar Tu vai sentar no meu cano Tu vai sentar E aí, caralho! Ela vem aquecendo Sentando com tudo em mim Sentando com tudo em mim Sentando com tudo em mim Me bloqueou no WhatsApp, Facebook e mensagem Eu tô pouco me fodendo pelo que você fez Depois que manda mensagem Falando que quer voltar Tu vai sentar no meu cano Tumai! Tchau, tchau. Tchau.